Então, as pacas são da família dos mamíferos, ela entra no grupo dos roedores, a gente está falando da classe rodentia, a gente está falando de um grupo bem especial, que são animais que têm essas manchas laterais. A paca é um animal encontrado em todo o território nacional, sempre foi muito apreciada por pessoas da zona rural, tanto que ela sempre foi muito caçada de forma indiscriminada. O nome científico é Cuniculus paca, existe cerca de 30 espécies em todo o território nacional, também na América do Sul e em outras regiões. Ele é o roedor, é o segundo maior roedor, só pede para a capivara.